Já está nas bancas o especial Tudo Sobre o Javali 5, a publicação mais completa e ampla sobre a caça, biologia e gestão do javali no nosso país. Nele encontraremos artigos sobre todos os tipos de javalis que se caçam no momento em Espanha, qual a melhor maneira de gerir os cotos criadores para ter mais e melhores javalis. Analisaremos também como está a crise a afetar a caça a esta espécie e ofereceremos os melhores conselhos para não falhar o tiro ao javali em montaria ou em espera. E os calibres e projéteis mais adequados para o seu tipo de caça. A classificação dos 100 melhores troféus de Espanha, as chaves para escolher uma boa mira, o lanceio de javalis e os destinos internacionais onde encontrar grandes porcos são outros dos temas que estão neste Tudo Sobre o Javali 5. A revista vem acompanhada de um magnífico DVD que inclui impressionantes batidas ao javali na Hungria e duas memoráveis montarias em Charca e nos Molinos. Tudo Sobre o Javali 5. Já nas bancas.